O trunfo vazou. É o que a Fiel mais quer. Corinthians traça a manobra para ter super time em 2024 e Mano Menezes fica animado com o futuro. Bastidores revelam que o Timão pode fazer grandes investimentos para a próxima temporada. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. Mesmo focado em se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já pensa na próxima temporada. No entanto, há um impasse a respeito do planejamento. A eleição do Clube Paulista em novembro. André Negão e Augusto Melo disputam o cargo para suceder do Ilho Monteiro Alves na presidência do Timão, com André Negão sendo o candidato da situação, inclusive de acordo com Fábio Lázaro do Lance. Caso André seja eleito, o Timão pode fazer grandes investimentos para o ano que vem. De acordo com o jornalista, o candidato já busca parceiros para realizar contratações de peso para o elenco de Mano Menezes. A ideia também é repor as prováveis saídas que irão acontecer. Uma delas já está confirmada. O atacante Pedro irá para o Zenit, da Rússia. A situação conta com um trunfo bem conhecido pelos torcedores do time do povo para conseguir cumprir essa tônica. Antes de te mostrar, eu só preciso te lembrar de deixar seu like para o YouTube continuar divulgando outras notícias do Timão para você. Trata-se do ex-presidente André Sanches. Ele deve usar suas relações dentro do futebol para conseguir fechar essas parcerias e, consequentemente, reforços de nomes para o Alvinegro Paulista. A publicação informa que a presença de Andrés Anima Mano, que foi o responsável por contratá-lo em 2008, quando o treinador levou o time de volta à Série A. Há um consenso entre os torcedores que o time precisa passar por uma reformulação. O lateral-esquerdo Fábio Santos já comunicou que irá se aposentar no final do ano, mas nomes como o lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil têm sua presença em risco para 2024 também. O entendimento é que se a equipe quiser brigar por coisas grandes no ano que vem, vai precisar reforçar seu elenco. Agora me conta aí, o que você acha dessa reestruturação do Corinthians? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo. E aí